A CIDADE NO BRASIL Existe ainda uma outra forma, e essa é mais usual, de representarmos grandezas vetoriais, de representarmos vetores. Estamos falando aqui da representação analítica. Existe ainda uma outra representação utilizando matrizes. Na representação analítica, nós utilizamos um outro conjunto de atributos para caracterizar uma grandeza vetorial. Lembre-se que na representação geométrica, utilizávamos módulo, direção e sentido. Agora não. Agora nós damos outros atributos. Três atributos. Esses três atributos são conhecidos como componentes de um vetor. Ou seja, eu agora especifico uma grandeza vetorial através ou por meio de três atributos. E esses atributos são as componentes X, Y e Z da grandeza vetorial. Vamos agora definir o que são componentes de uma grandeza vetorial e, em seguida, explicar como é que nós operamos na representação analítica. Ora, em primeiro lugar, quero chamar a atenção que nós vamos mudar o conceito de referencial agora. Nós estávamos trabalhando e podemos continuar, mas essa representação com três eixos não é tão útil quanto o que vamos introduzir agora. Agora, nós vamos introduzir um novo referencial. Que referencial é esse? Três vetores unitários. Chamamos vetores unitários de versores. Introduzimos três versores de acordo com essa animação aqui. Vamos, então, substituir os três eixos por três versores. Esses versores, como os eixos são ortogonais, esses vetores são ortogonais entre si. O produto escalar de I vezes o produto, o produto escalar de I por J é igual a zero I, pelo versor K, é igual a zero J. O produto escalar com K é igual a zero, indicando que esses vetores são ortogonais entre si. E eles têm, então, módulo 1. O que é importante que se entenda, em primeiro lugar, é que nós estamos agora praticamente introduzindo um novo conceito de referencial. Agora, o referencial consiste em três vetores. K, J e I. O vetor I tem a direção do eixo X e orientado do mesmo jeito. J tem a direção do eixo Y e orientado do mesmo jeito. E o vetor ou versor K tem a direção do eixo Z e segue a orientação que demos para o eixo Z. Ora, fazendo uso desse referencial, três vetores ortogonais entre si e de módulo 1, como é que nós escrevemos uma grandeza vetorial desse jeito? O vetor V é escrito como sendo VX vezes I, mais VY vezes J, mais VZ vezes K. É o que nós temos aqui. E qualquer vetor pode ser escrito assim. Onde esta componente aqui é a componente X, a outra componente é a componente Y e, finalmente, a outra componente é a componente Z. Mas como é que nós definimos essas componentes aqui? Ora, a coisa é relativamente simples. Vamos considerar o caso de um vetor no plano. Como é que definimos a componente X do vetor? Ora, a componente X do vetor, de acordo com essa animação aqui, ela é igual ao módulo do vetor V, é o que temos aqui nesta expressão, vezes o cosseno do ângulo θ. Então, a componente X é a projeção do vetor ao longo do eixo X. A componente Y do vetor é a projeção do vetor ao longo do eixo Y. Portanto, VY é igual ao módulo de V vezes o cosseno, vezes o seno do ângulo θ. O fato é que a gente pode fazer isto no caso tridimensional, mas o que é importante que se entenda é que a componente X de um vetor é igual ao produto escalar V do vetor pelo versor I. A componente Y do vetor é igual ao produto escalar do vetor pelo versor J. E, finalmente, VZ é, por definição, o produto escalar do vetor V pelo versor K. Esta é a definição, portanto, de componentes de um vetor. Se o vetor V é representado, então, como um vetor no espaço, as componentes são as projeções do vetor ao longo do eixo Z, ao longo do eixo Y e ao longo do eixo X. Por definição, então, temos aqui as componentes de um vetor. Componente X, Y e Z. Ora, vamos agora à questão de operar com grandezas vetoriais, fazendo uso da representação analítica. Ora, agora as coisas ficaram realmente bem mais fáceis. Por quê? Vamos começar com o produto de um vetor por um escalar. Ora, o vetor resultante, que definimos como sendo igual a λ vezes V, este vetor resultante, ele é tal que a componente X do vetor resultante é igual a λ vezes VX, a componente Y do vetor resultante é igual a λ vezes VY, e, finalmente, a componente Z do vetor resultante é igual a λ vezes VZ. Ou seja, é bem mais fácil trabalhar nessa representação dita analítica, onde nós trabalhamos com as componentes de uma grandeza vetorial. Tudo que precisamos, na realidade, saber é como é que definimos as componentes a partir do conhecimento da grandeza vetorial V. Ora, podemos agora introduzir a soma de dois vetores, seja V o vetor resultante da soma do vetor V1 pelo vetor V2. Ora, se o vetor V1 é igual a V1X vezes I mais V1Y vezes J mais V1Z vezes K, e o vetor V2 é V2X vezes I mais V2Y vezes J mais V2Z, V2 vezes K. Então, somar agora ficou muito fácil. Eu simplesmente somo colocando, por exemplo, o I em evidência. Consequentemente, é fácil ver que a componente X do vetor resultante é igual a soma geométrica simples das componentes dos vetores V1 e V2. Então, VX é igual a V1X mais V2X. A componente Y do vetor resultante é igual a V1Y mais V2Y. E, finalmente, a componente Z do vetor resultante é igual a V1Z mais V2Z. Ou seja, é muito fácil operar com a representação analítica. Vamos, agora, considerar um caso também que é extremamente simples. Digamos que, ao invés de somar dois vetores, eu trate da subtração, da diferença de dois vetores. Agora, eu tenho menos lá. Ou se eu tenho menos lá, eu vou colocar o menos aqui, vou colocar o menos aqui, vou colocar o menos aqui. Portanto, a componente X de V1 menos V2X é igual a V1X menos V2X. A componente Y do vetor resultante desta diferença de vetores, menos aqui, menos aqui. Ou seja, é muito mais fácil operar com grandezas vetoriais utilizando a representação analítica. Vamos, agora, a produtos de vetores. Como nós sabemos, nós introduzimos dois produtos de grandezas vetoriais. Essas grandezas são o produto escalar de duas grandezas vetoriais e o produto vetorial de duas grandezas vetoriais. Vamos começar, então, pelo produto dito escalar. Então, produto escalar de duas grandezas vetoriais e o produto escalar de duas grandezas vetoriais, ele é definido assim, A escalar B. É uma notação, um ponto bem aqui no meio. A escalar B. Lê-se o produto escalar do vetor A pelo vetor B. Agora, em termos das componentes, nós temos a seguinte situação. O produto escalar do vetor A pelo vetor B é dado pela soma dos produtos das componentes. Então, aqui, eu tenho AX, BX, mais AY, vezes BY, finalmente, mais AZ, vezes BZ. Ou seja, temos agora uma nova definição de produto escalar, porque eu estou definindo o produto escalar na representação analítica, onde um vetor é representado pelas suas componentes. Então, nessa definição, pode ser assim, sim, é uma definição, nessa definição o produto escalar de dois vetores é dado como uma soma dos produtos das componentes. Ora, isso aqui é interessante porque a gente pode agora definir o que é módulo de uma grandeza vetorial e que é uma grandeza muito importante na representação geométrica. Podemos, então, agora fazer uma transição para a representação geométrica. O que é o módulo de um vetor? Ora, nós definimos o módulo de um vetor qualquer como sendo igual à raiz quadrada de V, escalar V. Isto. ou seja, o módulo de V é igual à raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Ou seja, a partir do produto escalar de dois vetores, nós podemos fazer uma transição para a representação geométrica. Nós definimos, então, o módulo de um vetor a partir do produto escalar do vetor por ele mesmo. V, escalar V. Não existe nada de errado em relação a isto. Muito bem. De forma que temos aqui, agora, como representar ou como escrever o produto escalar de dois vetores. E mais, a gente pode mostrar que o produto escalar definido assim de fato é uma grandeza escalar. Como eu mencionei antes, a gente classifica as grandezas em função das suas propriedades de transformação quando nós efetuamos uma rotação do referencial. De forma que esse produto escalar define uma grandeza que é invariante quando nós fazemos uma rotação do referencial. Muito bem. Vamos agora, então, à definição do produto vetorial de dois vetores. Então, agora, é um novo tipo de produto, que é o produto vetorial de dois vetores. Ora, como sabemos, o produto vetorial de dois vetores é um outro vetor, é uma outra grandeza vetorial que chamamos de C. C, por definição, A vetor B, A vetor V, estou falando do produto vetorial de dois vetores. é uma grandeza vetorial e a gente pode mostrar isso também. O fato é que agora nós podemos escrever as componentes X, Y e Z dessa grandeza vetorial. A componente X deste vetor é igual a A índice Y vezes BZ menos BY vezes AZ. de forma que é uma questão de definição na realidade. C, índice Y, ou seja, a componente Y do vetor que resulta deste produto vetorial é escrita em termos das componentes de A e B da seguinte forma. CY é igual a AZ vezes BX menos AX vezes BZ. Finalmente, CZ é igual a AX vezes BY menos BX vezes AY. Essa é a definição. Eu tenho aqui uma definição que me leva a prever as componentes X, Y e Z do vetor C definido como o produto vetorial de dois vetores. E é claro que esta regra aqui ou esta maneira de escrever pode ser resumido como sendo o vetor C é dado pelo determinante de uma matriz aqui onde a gente coloca na primeira linha I, J e K na segunda colocamos AX AY AZ já que é o primeiro que temos aqui e finalmente BX BY e BZ o fato é que nós estamos aqui enfatizando o fato de que podemos trabalhar com duas representações de grandezas vetoriais aqui eu tenho um resumo veja que eu posso definir na representação geométrica o produto escalar de dois vetores e também posso escrever o produto escalar na representação analítica o módulo como expliquei antes é por definição a raiz quadrada do produto escalar do vetor V por ele mesmo o produto vetorial na representação analítica é dado em termos de componentes como acabamos de escrever ali o fato é que resumindo nós temos nesta representação dita a representação analítica uma grande facilidade operacional e esse slide aqui ilustra exatamente isto ou seja se eu tenho dois vetores se eu quiser somá-los eu simplesmente somo as componentes se eu quiser subtrair eu faço a subtração das componentes a multiplicação por um escalar por um número também é muito fácil de ser efetuado e o produto vetorial é dado pelo determinante como acabei de explicar mas eu também apresentei aqui em termos de componentes é mais fácil muitas vezes e a gente vai dar preferência a trabalhar com a representação analítica e aqui o conceito mais importante é o do referencial cartesiano envolvendo três versores e a definição das componentes Vx Vy e Vz de uma grandeza vetorial